É um pé de soita. Soita? Que que é isso? Soita se chama essa árvore. Olha as frutinhas dela. O soita ele é bom pra tábua. Eu tenho noção se aqui fosse bom de água. Abre vários lugares de piscina aqui. Isso aqui é soita. Dava dinheiro que nem água aqui. A mãe tá explicando pra nós o pé da soita. Isso aqui? É, procura as frutinhas. Mas a gente fica aqui em cima. Uma casa aqui em cima fica bem bonito. Só que não pode fazer, tinha que fazer aqui assim. Mais assim. Pra um lado. Perto da estrada não. Aqui é uma parte boa, né? E o solo embaixo rodando. E a nega bêbada. Tá bem louca lá. Vamos descendo. Vamos. Vamos descendo que tem que fazer as coisas. Como é que é, Bruna? É que a sua avó quer apoio. O documentário é a família Moreira. De volta às raízes. Ali, tô cheio de bolinha. E as pernas de vocês, como é que vão ficar de mordida e bicho? As minhas tá viradas num troço. Tira o merda. Sai do melhor verda. Tira o maqui assim. Vai ficar com as minhas merdas. Vem. Foi.